O que é o Baralho Cigano? Do povo cigano, o ritual de Santa Saracali, que será neste mês de maio o ritual para abertura de caminhos, prosperidade, alegria, amores, proteção e muito mais. Ritual maravilhoso com essa energia fantástica da egrégora do povo cigano. Participe porque as vagas são limitadas. Procure maiores informações lá no nosso WhatsApp, 21 97906-4248. É o nosso zap já! Bom, na descrição do vídeo tem também os links do Grimora de Afrodite, curso de Reiki Uzu nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de Lakshmi e a mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Bom, vamos ver então o que as cartas do Baralho Cigano mostram para os signos do Zodíaco nesta semana. Primeiro, signo a Ariês. Vamos ver. A saúde é tudo tranquilo, vitalidade em alta. Na vida amorosa, solteiros e solteiras terão contatinhos novos chegando, contatinhos esses que podem vir a se tornar alguma coisa mais séria adiante. Para os comprometidos e comprometidas, uma semana tranquila, harmônica, vocês conseguem ter mais cumplicidade. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando através de uma moça amiga. Para os autônomos, parcerias e sociedades estão favoráveis para os profissionais de carteira assinada. Algum tipo de estudo proporcionará um crescimento profissional para você. Mensagem para você essa semana é que você utilize essa energia para resolver assuntos que estavam pendentes. Você vai estar com uma energia muito bacana, então utilize isso para resolver coisas pendentes. Banho para você, banho de elevante na quarta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, signo de touro. Saúde também, tudo tranquilo. As cartas falam de harmonia para você nessa área. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento, pelo menos flertes ali, com algum vizinho, com alguém que mora perto de você, que frequenta os mesmos lugares. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui mostram harmonia, mas tem que ter atenção para não ter também uma coisa muito monótona nessa relação. Então tem que passear mais, tem que apimentar mais as coisas. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, há uma oportunidade temporária chegando. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, semana de crescimento, de foco, de produtividade. A mensagem para você é que você organize um pouco mais a energia dentro de casa. Arrume a sua casa, doe coisas que você não usa mais, enfim. Banho para você essa semana vai ser um banho de manjericão na quinta-feira, corpo inteiro inclusive cabeça. Próximo signo, signo de gêmeos. A saúde, atenção com vista cansada e dores de cabeça. Vida amorosa, solteiros e solteiras têm contatinhos do passado tentando retornar para a sua vida. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui mostram fofocas tentando atrapalhar o relacionamento de vocês dois. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade chegando. Não era o que você estava querendo, mas pode aceitar que ela será produtiva. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, a necessidade é de você utilizar melhor a sua lábia a seu favor. A mensagem para você essa semana é que você tente espalhecer um pouco mais a sua mente. Banho para você, camomila na sexta-feira, corpo inteiro inclusive cabeça. Próximo signo, signo de câncer. Na saúde, atenção com a voz, com a garganta e também com questões relacionadas à coluna. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém que já fez parte ou faz parte do seu local de trabalho ou estudo. Para os comprometidos e comprometidas, vejo vocês conseguindo se entender um pouco melhor, mas é necessário que controle um pouco os ciúmes. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade temporária chegando, através de uma pessoa amiga. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, você precisando, se virar nos 30, ali soar bastante a camisa para alcançar algumas metas desta semana. A mensagem para você é que você se conecte mais com a espiritualidade que você acredita. O banho para você fazer de pétalas de rosa branca na sexta-feira, corpo inteiro inclusive cabeça. Próximo, sim, no leão. Na saúde, atenção com o sistema gastrointestinal e também com alergias de pele. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém possessivo. Cuidado com essa pessoa. Pula fora, primeiro sinal ali da pessoa querer mandar na tua vida, querer te controlar. Para os comprometidos e comprometidas, alguns atritos por conta de ciúmes. Na vida profissional financeira, quem busca emprego é uma oportunidade temporária chegando através de um homem. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, semana que você vai fazer algum tipo de colheita, você vai ter realmente algum tipo de recompensa pelos seus esforços até então. A mensagem para você é que você se conecte mais com as energias da natureza. O banho para você essa semana vai ser um banho de alecrim na terça-feira, corpo inteiro inclusive cabeça. Próximo, o signo é virgem. Vamos ver. Na saúde, atenção com as articulações das pernas, com os joelhos também. Vida amorosa, solteiros e solteiras, eu não vejo novidades para você essa semana. Vejo até você um pouco recluso, se fechando um pouquinho. É necessário você furar essa bolha, caso você queira ter novos contatinhos. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas mostram também você se afastando um pouco do par, não querendo muito contato, depois não reclama. Claro, tem que ter o seu tempo, mas é necessário também fazer as atividades em conjunto com a pessoa amada. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, não vejo oportunidade, só bicos e freelances. Para os autônomos, necessário que você vença a preguiça, a procrastinação. E para os profissionais de carteira assinada, cuidado também com essa procrastinação, para que ela não atrapalhe o seu desempenho profissional. A mensagem para você é que você saia do marasmo, saia dessa energia de estagnação, comece a fazer coisas diferentes, não dá para ter resultados diferentes, estão nas mesmas atitudes sempre. O banho para você essa semana vai ser um banho de arruda, na quinta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo Libra, meu signo querido, vamos ver aqui. Cartas boas para Libra, na saúde tudo tranquilo, favorecimento inclusive, caso você queira fazer algum tipo de dieta, caso você queira mudar a alimentação, está favorável. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm contatinhos novos chegando, contatinhos com posses, inclusive, é mais de um contratinho, possibilidade até de uma dessas pessoas querer um relacionamento com você mais para frente. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui mostram mais harmonia nesse relacionamento, vocês se entendendo melhor. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade chegando, inclusive provas e concursos estão favoráveis para os Librianos. Para os autônomos, crescimento financeiro, novos clientes, mais divulgação do seu negócio tendo a ser feita também. E para os profissionais de carteira assinada, você tendo ali reconhecimento, recompensas, mas cuidado para não ficar contando muito os seus planos para as outras pessoas. E essa é a mensagem para você, evita de contar seus projetos para todo mundo, tá? Conta depois de ter realizado. O banho para você é de folhas de louro, quantas você quiser em número ímpar, na quinta ou no domingo, o corpo inteiro, inclusive, cabeça. Vou tomar uma agulha aqui para a gente ir para o escorpião. Próximo signo é escorpião. Na saúde, atenção com a qualidade do sono e também com incômodos na região do pescoço e dos ombros, torcicolo, alguma coisa do tipo. Vida amorosa, solteiros e solteiras, não vejo grandes novidades, vai ter um contatinho ou outro para coisas casuais, mas nada sério. Para os comprometidos e comprometidas, alguns aborrecimentos por conta de assuntos políticos e espirituais. Então, se você casou com bolsominion, depois você não reclama, por exemplo, né? Enfim. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, há oportunidade temporária chegando para você com chance de efetivação lá na frente. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, as cartas mostram você tendo boas ideias e conseguindo alcançar novos patamares no trabalho. A mensagem para você é que você ouça mais a sua intuição e pare de ser tão teimoso, tão teimosa, tá? Banho para você semana, banho de pétalas rosa, cor de rosa mesmo, na sexta-feira, corpo inteiro, inclusive, cabeça. Próximo signo, signo de sagitário. Na saúde, atenção com relação à sua parte de vias aéreas, tudo que envolva alergias, sinusites, genites, bronquites, quem tem, né? Enfim, fique atento. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém que já possui um relacionamento pré-estabilizado, Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui mostram alguns aborrecimentos por conta de ciúmes nessa relação. Vida profissional financeira, quem busca emprego, há uma oportunidade chegando através de uma moça. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, não vejo você alcançando suas metas, você tendo ali algum tipo de crise existencial envolvendo o trabalho, você precisa superar isso com mais fé em si mesmo. Então, a mensagem para você essa semana é que você recupere essa fé em si mesmo, não só no quesito profissional, mas na sua vida como um todo. Fomente a sua autoestima, o seu amor próprio, busque se conectar com a sua verdade interior para você obter as suas respostas. E também não tenha medo de pedir para a espiritualidade, para o seu grupo, para o seu cartomante, para que você possa receber orientações extras. O banho para você essa semana vai ser um banho de abre caminho, na terça-feira, pescoço para baixo. Próximo signo capricórnio. Atenção com a parte renal na área da saúde, beba mais água, vida amorosa, solteiros e solteiras, novos contatinhos chegando, mas só para coisas casuais, para os comprometidos e comprometidas, vejo você tendo vontade de pular a cerca. Não recomendo, mas caso faça, faça com muito cuidado, pode ser descoberto. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, não veja oportunidade, só bicos e freelancers. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, poder de lab aumentado, você conseguindo convencer as pessoas das suas ideias. Mensagem para você essa semana é que você tenha cuidado com pessoas invejosas ao teu redor, tá? Sobretudo aquelas que você acha que são pessoas confiáveis, tá? Você vai ter algum tipo de descoberta ali de que alguém não é tão confiável assim. Banho para você essa semana, banho de Guiné na quarta-feira, pescoço para baixo. Próximo, siga no aquário, vamos ver. Saúde, atenção com seu sistema gastrointestinal, melhore sua alimentação. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem contatinhos novos chegando que moram longe, de repente você conhece essa pessoa através de alguma rede social. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas mostram vocês conseguindo renovar esse relacionamento, apimentando um pouco mais as coisas. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade temporária chegando, com chance boa de efetivação. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, novos projetos, surgindo novas ideias e você conseguindo crescer gradualmente ali nesse ambiente de trabalho. Mensagem para você essa semana, tente passear um pouco mais, tente se conectar com novos locais, com novas pessoas, tenta arejar um pouco mais a sua mente, tá? Banho para você essa semana vai ser um banho de pétalas rosa amarela na quinta-feira, inclusive cabeça. Próximo, siga no signo de peixes. Na saúde, atenção com tudo que envolva mãos e braços, possibilidade de tendinite, descoberta de túnel do carpo, alguma coisa do tipo. Fica de olho, não hesite em procurar ajuda médica, tá? Vida amorosa, solteiros e solteiras têm contatinhos novos chegando, através de pessoas amigas. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas mostram novidades nesse relacionamento. De repente, vocês planejando uma viagem juntos, um negócio em conjunto, alguma coisa mais adiante que renderá frutos para vocês. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego é uma oportunidade chegando através de um homem. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, tem crescimento gradual. Muita cautela, evite decisões precipitadas e evite a ansiedade, para que essa ansiedade não gere uma impulsividade e você não meta tudo a perder. Não meta os pés pelas mãos, tá? Não ponha tudo a perder. Mensagem para você, justamente isso. Vá com calma, tá? Vá com calma. Essa é a mensagem. Banho para você, semana, vai ser um banho de boldo na sexta, corpo inteiro, inclusive cabeça. E esses foram os conselhos para todos os signos do Zodíaco, de acordo com as cartas do Baralho Cigano. Gostou? Então curte, comenta, compartilha esse vídeo, para que ele chegue a mais e mais pessoas. Querendo marcar sua consulta comigo, me procure no WhatsApp. É o 2197906-4248. Querendo participar do nosso ritual de Santa Sara e povo cigano deste mês, também me procure nesse mesmo WhatsApp para você garantir a sua vaga. As vagas são limitadas, o valor é super acessível, dá para parcelar, aniversário antes do mês tem desconto, membros iniciados e praticantes tem desconto, você que quer duas vagas ou mais tem desconto também. Na descrição do vídeo tem os links do Grimório e de Afrodite, curso de Reikius 1 nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de abúndia, mantra de lácteo e a mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Um forte abraço para você, uma excelente semana para todos, nós que Santa Sara nos abençoe, prosperidade sempre! E aí o meu né